Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Vocês que acompanham a Central aqui há bastante tempo, sabem que a gente curte muito trazer informações e debates com vocês relacionado ao lado mais escuro da indústria de games, o lado podre, o lado das empresas que fazem práticas anticonsumidores, lançam jogos cagados, estragam progressões, microtransações. Cara, é isso que a gente gosta de trazer aqui para vocês, mostrar a verdade sobre essas empresas e sobre os jogos delas. Esse ano, por exemplo, em 2019, a gente dá para contar nos dedos quantos jogos a gente pode dizer que foram bons jogos. Porque a maioria veio com problema, veio com bug, veio com microtransações abusivas. Então a gente sempre gosta de expor isso para vocês. E galera, a notícia de hoje, o que eu quero debater com vocês é extremamente revoltante. Basicamente, a gente tem aqui os verdadeiros culpados. Pelo menos um dos culpados do porquê a indústria de games está esta merda que está atualmente. Por que os jogos estão vindo com problemas? Por que as empresas não se importam mais em fazer jogos decentes? E é isso que a gente vai falar hoje. Galera, quem fala com vocês é o White. Então no vídeo de hoje vamos debater um pouco sobre as novas informações que temos de arrecadação da EA Games com as suas microtransações no último semestre. É isso mesmo. Antes de começar, eu já te convido a se inscrever aqui na Central para você acompanhar nossos vídeos todos os dias. A gente posta dois por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ativa o sininho, assim você recebe notificação sempre que o vídeo sair. Ou entra no canal desses horários que sempre vai ter vídeo para vocês. Beleza? Então vamos lá galera. Seguinte, eu estou aqui na Eurogamer de Portugal, no site português. E a manchete diz o seguinte. EA Games amealhou 716 milhões no Ultimate Team em seis meses. Amealhou é tipo juntou, arrecadou, se eu não me engano, lá no português de Portugal. Um crescimento de 40%. A Electronic Arts registrou um aumento das receitas geradas pelo Ultimate Team. E no caso do FIFA 20, são superiores as que foram geradas pelas vendas do jogo em si. Então olha só que incrível. A EA revelou que arrecadou mais dinheiro com o Ultimate Team, no caso do FIFA 20, né. Porque tem o Ultimate Team também em outros jogos, se eu não me engano, da EA. Então no FIFA 20, no específico dele, eles conseguiram mais dinheiro vendendo o Ultimate Team no FIFA 20 do que vendendo o próprio jogo, tá. Guardem essa informação. Vamos continuar. Na mais recente conferência financeira, a EA Games relatou aos investidores que os modos Ultimate Team nas séries FIFA, Madden e NHL geraram mais de 716 milhões em seis meses, de abril a setembro de 2019. Isso significa um aumento de 40% sobre o valor alcançado no mesmo período em 2018, que foi 509 milhões. Então galera, em 2018, a EA arrecadou 509 milhões, que já é um absurdo. E aí vem em 2019, com o mesmo período ali de seis meses, os caras arrecadaram 40% mais, que foi 716 milhões. Esta é apenas uma amostra do quão colossal se tornou o Ultimate Team nas principais séries de desporto da Electronic Arts, né, nos jogos de esporte dela. E das incríveis quantias que geram ao longo prazo para a editora. No ano fiscal, né, de 1º de abril a 31 de março, o modo Ultimate Team gerou mais de 1.38 mil milhões, no caso 1.3 bilhões. O que representou 28% das receitas totais alcançadas pela EA nesse ano fiscal. Isso significa que em seis meses, a EA já arrecadou mais de metade das receitas totais geradas pelo Ultimate Team em todo o ano fiscal anterior, velho. Entre as séries, né, de todos os jogos que tem o Ultimate Team, FIFA é a que mais gera a receita, a principal responsável por esses incríveis resultados. Então assim, galera, a gente pega essa notícia e vê que a EA Games ganhou todo esse dinheiro apenas com microtransações. Isso, mano, no FIFA, os caras ganharam mais dinheiro vendendo microtransação do que vendendo o próprio jogo. E aí a gente pega todas essas informações e eu te pergunto, quem são os culpados pela indústria de games hoje em dia estar uma porcaria? Quem são os culpados das empresas irem lá, não se importarem com o consumidor, não se importarem com os jogos e lançarem jogos cagados? Quem que é o responsável? É só a empresa ou é quem financia isso aqui? Cara, isso aqui é brutal, velho. Eu vou pegar o exemplo do FIFA porque é o que mais arrecada. Esse ano a gente teve o FIFA 20. A gente fez um vídeo falando que a galera do FIFA, os jogadores, os gamers de FIFA, estavam extremamente revoltados com o FIFA 20. Porque o jogo chegou cagado, o jogo veio com bugs, o jogo veio com problema no modo carreira, com jogadores do ano anterior, eles nem trocaram os times. Mano, tinha uma infinidade de problemas. A galera falando da jogabilidade cagada. Se você quiser ver esse vídeo sobre o FIFA, eu vou deixar um card aqui e você vê o vídeo completo e vê tudo o que rolou sobre o FIFA 20 esse ano, tá? O jogo chegou extremamente quebrado. E aí agora eu te falo o seguinte, o jogador de FIFA que gasta dinheiro com microtransações, com o Ultimate Team, fica financiando a EA Games, ele tem alguma moral de reclamar que o jogo tá cagado? E aí eu te pergunto, por que a EA Games tá pouco se ferrando de lançar um jogo anual e às vezes só reciclado? Recicla tudo, lança de novo, lança com problema mesmo. Por quê? Porque eles sabem que não importa quanto eles vão vender do jogo, o que importa é que vai ter as pessoas que gastam com microtransações no Ultimate Team no jogo. A galera vai tá gastando igual. Então, os culpados, pelo menos um dos culpados, é a pessoa que gasta com isso aqui. Eu não tô aqui nesse vídeo pra falar o que você deve fazer com o seu dinheiro ou não. Se você quiser comprar FIFA todo ano, você compra. Se você quiser gastar com o Ultimate Team, você compra. Mas você que gasta com isso, quando o jogo vir cagado, você não vai lá no Reddit te reclamar que o jogo tá com problema. Porque você gasta com isso aqui. Você dá carta branca pra EA Games fazer o que ela quiser com o seu jogo. Porque o dinheiro dela tá garantido. Ela ganhou mais dinheiro com microtransações do que com vendas do FIFA 20. Então você que compra isso tá financiando. Eu tenho certeza absoluta que existe milhões de pessoas que jogam FIFA e não gastam um centavo com esse jogo. E essas pessoas são indiretamente prejudicadas pelas pessoas que gastam com isso. Pelas pessoas que estão financiando essas microtransações. Porque a EA Games vai lá, caga a progressão do jogo, mete um monte de coisa no jogo, paga. Tá nem aí se o jogo tá com bug ou não, porque o dinheiro deles tá garantido. E quem é prejudicado, o cara que não gasta com isso e queria um jogo decente. Não que o cara que gasta também não queira um jogo decente. Mas cara, boicota essa porra. Não compra as microtransações se você quer que os jogos fiquem melhores. Porque aí vai doer no bolso deles. Vai doer no bolso. E quando dói no bolso, o que eles fazem? Eles melhoram. Um bom exemplo disso é a Ubisoft recentemente. Eles acabaram de anunciar que o Ghost Recon Breakpoint foi um lixo de vendas. Foi um fracasso. O que eles vão fazer? Eles adiaram todos os jogos deles. E eles querem fazer jogos melhores. Porque eles sabem que doeu no bolso deles. O consumidor não comprou. O problema da EA, o problema dos jogadores que gastam com isso aqui, com jogos da EA. É que eles tão falando que gostamos EA, manda mais. Queremos comprar mais de vocês. Então mande mais pra gente. E aí o que eles fazem? Eles continuam lançando jogos problemáticos. E a indústria continua uma bosta. E aí este impacto da EA Games, do montante que eles arrecadam, dessa grana toda, impacta não só a própria EA, como as outras empresas. Porque aí a Ubisoft viu lá, pô, os caras tão ganhando muito dinheiro com micro transação. Cara, vamos lotar de micro transação o Ghost Recon Breakpoint e vamos fazer dinheiro também. A Activision, né, pega e fala, não, agora a gente vai lançar o COD. Pô, os caras tão ganhando muito dinheiro. Vamos botar a micro transação no nosso COD. Vamos fazer loot box, vamos fazer um monte de coisa. Porque dá certo no FIFA. Por que que não vai dar certo com a gente? Então este é o problema. A galera que financia é um dos grandes responsáveis pela indústria de games estar uma merda hoje em dia. Sinceramente, galera, eu não vejo a indústria de games melhorando assim tão rapidamente. Sempre lá no fundo tem aquele pingo de esperança de que tudo vai melhorar, que as empresas vão voltar a fazer jogos decentes, né. Mas é muito difícil, cara. Principalmente com a EA Games. Você vê uma notícia dessa, você fica extremamente revoltado. Você perde toda a esperança que você tinha dos jogos da EA melhorar, por exemplo. Você perde, velho. Por que a galera financia isso aqui? A galera tá dando carta branca pra EA e falar, pô, vou lançar aqui porque a galera compra. A galera gosta. Então vamos meter em todas as franquias. O chefe agora da EA Games, dos estúdios da EA Games, é o mesmo cara que criou o Ultimate Team. Agora ferrou de vez. O cara vai, ele vê que deu certo o sistema dele e vai começar a implementar em vários jogos. A gente já fez vídeo aqui. Provavelmente daqui uns 2, 3 anos, quando esse cara implementar as ideias dele, a gente pode ter um Need for Speed com o Ultimate Team. A gente pode ter um Battlefield com o Ultimate Team. Claro que eu tô falando Ultimate Team, mas é uma coisa parecida. Um sistema parecido. Óbvio que não vai ter cartinha pra você comprar. Eu não vou comprar um soldado, né. Se bem que é EA Games, né. A gente não pode duvidar de nada, né. Mas eu acredito que vai ser um sistema diferente, mas eles vão tentar. Então assim, a gente tem que continuar lutando, tem que continuar falando. Sinceramente eu tô cansado já de receber um jogo de empresa que cagou a progressão inteira do jogo só pra botar coisas atrás de pagamentos. Eu tô cansado disso, velho. Eu quero jogar o game, eu quero ter 100% da experiência. Eu quero desbloquear todas as skins do jogo jogando. Eu não quero pagar mais por isso. Tem empresa que fala, ai meu Deus, mas eu preciso ganhar mais depois do lançamento. Tá, mas faz uma DLC grande, tipo The Witcher. Vende conteúdo decente. E não tira uma skin do próprio jogo, que poderia estar no jogo pra eu desbloquear fazendo um desafio, jogando tantas horas. Pra colocar atrás de uma barreira de microtransação, velho. Eu tô cansado disso, velho. Vocês tem que começar a voltar como era anos atrás. Os jogos eram bem feitos. Por quê? Porque vocês não se preocupavam em ganhar dinheiro depois. Vocês se preocupavam em vender o jogo. Hoje em dia vocês já vendem. Vocês querem vender, só que vocês querem vender capado, pra poder vender mais coisas depois, durante o lançamento. Então assim, ridículo. Eu tô extremamente revoltado com essa notícia. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, velho. Vocês concordam com a minha opinião de que um dos culpados pela indústria estar desse jeito hoje é as pessoas que gastam dinheiro com essas microtransações abusivas? Ou vocês não concordam comigo? Deixa sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? Lembrando, galera, que a gente posta aqui dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva. A gente tá sempre aqui trazendo conteúdo pra vocês sobre a indústria de games e também sobre YouTube, cultura pop em geral, filmes. Tudo que der vontade da gente falar, a gente vai trazer aqui pra vocês a nossa opinião. Beleza? Galera, então tô indo nessa. Valeu, até mais. Fui. Tchau. Tchau.